e aí ó casinha da china aí então no moral aí a pessoa tá vendo aí pega pega aí não é brincadeira não E aí 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 Olha aí ó e peixe bom é tomada de linha bonita Leva garoto é tudo teu aí ó isso Ah rapaz o líder é fininho calma aí vou liberar a fricção hein pessoal Vai garoto E aí Vem cá vem cá calma aí E aí E aí pessoal Pegou pela testa do garoto hein Diz que ele tava com essa Essa valentia toda pessoal Olha gente Rapaz eu pensei que era um peixão hein Quando fisga pela Pela barriga ou pelas costas Aí ó Casinha da china aí hein Olha no moral aí pessoal E aí pega pega e não é brincadeira não Vou esconder aqui Vou esconder aqui a pontinha da Minha gala aqui pra não quebrar né Vamos soltar o garoto E aí E aí pessoal Olha aí pessoal Amarelin bonita aí ó E aí 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 e no capa e aí é você que tava batendo ali no barraco não foi o carro tá na pucu na prova beber água gente ó e aí eu não sei calma aí eu vou por baixo baixo aqui embaixo gente bonitinho hein calma calma aí gordinho hein gordinho gordinho tirar isso aqui e só falta o chão hein e a pessoa senhorzinho falando que os sucunareta tão batendo ali eu tô vendo ele batendo aí hein e o amarelo aqui ó ó e o pessoal tá isso aqui gente vai embora embora e galera do meu lado de novo pessoal e aí e aí e aí e aí e aí ó pessoal a câmera desligada aqui ó o garotão que agarrou aqui hein a câmera a câmera desligada nem imaginei que o peixe ia atacar aqui em pessoal e esse não vai embora não é aí que bicho bonito eita pessoal sangrou aí na guerra ó eita rasgou geral ali ó bichinho rapaz aí e aí e aí e aí a pessoa um peixe disse não adianta soltar não é que liga e olha a água aqui ó correndo ali acho que ela aí já era e a batida já para um amigo a beleza hoje é triste e aí e aí e aí e aí e aí e aí pessoal olha aqui dali pessoal e eu tô com a isca enganchada aqui pessoal e aí pessoal carro hein carro pequeno carro pequeno que aquilo não foi ataque desse peixinho pequeno não pessoal e foi ataque de peixe grande pessoal pessoal hoje é o dia de entrar peixe com a câmera desligada em olha isso aí de novo com a câmera parada aqui já me direcionando aqui o peixe bateu e jurando que ela tava gravando aí o maré bonito hein eu te dou de lado dessa galhada aí pessoal coisa linda amarelo bonito amarelo bonito 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 aí pessoal mais uma captura sem filmar hein tá de boa hein aí galera eu como aqui agarrado e o cardão batendo lá em baixo pessoal e aí a galera eu como aqui agarrado e o cardão batendo lá em baixo pessoal estão vendo pessoal área de sombra aí ó isso aqui é uma área depredada por rede tem um amigo meu aí Antônio Firmino um abraço aí hein veio semana passada aqui semana passada não antes de ontem a rede tava vadiando ali ó a galera vejo tem um cardão batendo lá e eu peguei isso aqui até bonito hein ó área de sombra pessoal área de sombra área aberta nem pensar em parte da manhã a rei do rio e a stick one fez a festa agora quem tá fazendo essa aqui hein rapaz vamos lá vamos lá vamos soltar o bicho galera gente ainda tô me lembrando o sacrifício que eu fiz por alguns inscritos aqui hein eu fiz uma enquete aí vídeo em silêncio com som da natureza e a galera pedindo com força lá ganhou de lapada lá em vídeo em silêncio eu peixe que amanhã inteira no silêncio de manhãzinha mesmo peguei um tucunaré com 40 e 40 cm foi 41 se não me engano e eu louco para falar no vídeo galera calma aí rapaz vai embora e segurei gente me segurei que foi no silêncio agora a tarde não agora vai ser não resisto falo demais pessoal olha aí pessoal o peixão mais forte aqui hein olha aí galera olha aí galera o peixinho mais bonito aqui hein olha aí ó não resistiu a isso que é holográfica não hein safado maravilha aqui olha o bocão dele aí não tem como tu escapar não grande não grandinho vai travado aqui ó e aí 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 a todos a todos eu a a a a a Legenda Adriana Zanotto